Fala aí, beleza? Ó, já tamo no segundo dia seguido, apresentando um pedal por dia, que essa é a série que eu adoraria conseguir levar adiante, beleza? É, e se você reparou, ah, o Darta tá com a mesma blusa, o cara não troca a camiseta, bicho, eu tô gravando tudo no mesmo dia. Então, quando eu tenho tempo, eu sento aqui, faço dois ou três vídeos, essa é a ideia, edito os caras, né, e aí coloco no YouTube e tal. Então, você vai me ver muito, assim, com a mesma camiseta vários dias, beleza? Em vários vídeos, por exemplo, é isso. É, explicado esse pequeno detalhe da galera que curte reparar no outfit alheio, hoje é dia de apresentar, ou reapresentar, o TACAP, que é um high gain, é um distortion high gain, com uma sonoridade que remete aos amplificadores da crank, cranky amplification. Cranky foi formada por dois irmãos, eu não vou lembrar o nome deles, perdão, mas um deles era técnico, era Guitar Tech, foi Guitar Tech do Metallica e do Slayer, lá atrás e tal. E aí, ele começou a montar alguns amplificadores, né, junto com o irmão, e aí apareceu a crank, né. E aí, o TACAP veio pra cobrir essa sonoridade nos meus pedais, beleza? Beleza? Bom, não tem muita enrolação, vou mostrar pra vocês o som hoje com a minha Klingon Black Beast, que é assim que eu a chamo. Ela tá afinada em Ré com o bordão em Dó, então a gente chama de afinação Drop Dó. Bom, então esse aqui é o som limpo da guitarra. Beleza? Não tem nada, não tem reverb, é só a guitarra mesmo, tá? E esse aqui é o som do pedal. Vou mostrar algumas possibilidades de equalização agora, né. Ganho no mínimo, por exemplo, né. A gente não tem sinal que o ganho no mínimo. Até daria pra fazer um rock'n'roll, mas não é a ideia aqui com essa guitarra. Depois eu pego uma outra com uma afinação standard, né, e... Pra fazer essa levada um pouco mais leve, talvez, com os crank. É que a ideia dele é pra metal pesado, a ideia dele é high gain mesmo, checou? É que a ideia dele é pra metal pesado. Agora vamos ver a extensão dele de ganho, né? Aqui eu tô menos da metade O que eu sinto aqui é que não muda muito a quantidade de ganho Mas ele traz frequências mais graves, né? Acho que aqui já tá ok E aí agora vamos ver, vamos dar uma fuçada nele Pra vocês entenderem a extensão do equalizador Ele usa um equalizador passivo tipo Marshall Pra quem conhece um pouco do circuito É um desenho clássico de equalização passiva Beleza? Uma coisa que eu gosto é que mesmo com o agudo no talo Ele não tá, ele não fica chiando demais, né? Bem legal Vamos ver aqui Ó, tirei todo o agudo agora Vamos lá, tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau Bom, esse é o jeito que ele se comporta nesta Guitarra com uma guitarra com uma afinação mais baixa, né? Eu vou pegar agora outra guitarra Uma afinação padrão Pra gente entender como ele soa também, né? Uma afinação padrão Bom, então eu tô com a minha Solar Tutti Frutti Ela tá em afinação padrão, né? Mi Com captação passiva É a captação original dela, né? São os captadores que vêm originalmente nela Diferente da minha Klingon Que tá com MG ativo O 85 e o 81 Pra tentar mostrar de maneira mais abrangente Assim como o pedal soa em equipamentos diferentes Beleza? Então vamos... Vou te desligar aqui Vamos ver agora o sinal limpo da Solar Mais uma vez Sem equalização Sem nada Tá bom? Só guitarra Pedal Preamp do Arc Sol pré Interface Pro Tools E aqui Um Impulse Response De uma caixa Marshall 4 de 12 Tá? Você vê que aqui já precisa de um pouco mais de volume, né? Pelo menos pra mim aqui De uma caixa Marshall 4 de 12 E aí C надо ז prat Quê T Quê 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 Bom, é isso aí, eu espero que tenha dado pra apresentar ou reapresentar mais uma vez o TACAP pra vocês. Se você gostou, ajuda o tio aqui, dá like no vídeo, né, se inscreve no canal, e aí acompanha essa série que eu tô fazendo, né, apresentando ou reapresentando, como foi o caso de hoje, um pedal por dia, ainda pretendo colocar vídeos normais, né, respondendo perguntas e tal, falando de outros assuntos relacionados ao nosso mundo, né, de guitarras, pedais, fontes, essas coisas, e apresentando um pedal por dia, beleza? Então, valeu aí por ter acompanhado. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu!